Meus irmãos aí no Youtube, bem-vindos, sejam todos os nossos irmãos, obrigado por nos importarem agora, obrigado por nos ajudar a conduzir esse trabalho até aqui. Olha, o tema da nossa mensagem é, homens que induzem ao erro, graça que conduz a verdade. Eu vou repetir, homens que induzem ao erro, graça que conduz a verdade. Eu vou ler a epístola de Paulo aos Refeitos, capítulos de números 14 e 15. Para que não mais sejamos, como ninguém, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de dofrina, pela arte manha dos homens, porque não é uma coisa da minha Pela astúcia que induzem ao erro, 15, 15, tenho 15, mais... Ah, homens que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos fazer uma breve confissão de fé. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome. Esta é uma manhã de impacto, esta é uma manhã de desconstrução, de tirar este palco religioso montado que só exalta homens e diminui a tua soberania. É preciso que tu me uses com impacto, com intrepidez, que a sabedoria do teu espírito fale nos meus lábios e que as vidas, depois de alimentadas pela revelação da tua palavra, recebam uma palavra de ânimo para que milagres sem precedentes comecem a acontecer na vida daqueles que ouvem a tua palavra. Para isso, é preciso que tu me uses, porque eu vou usar esta espada poderosa de dois gumes. E todos aqui, e pelo Youtube, digam amém. Meus amados irmãos, homens que induzem ao erro, e graça que conduz à verdade. A chamada igreja usa o medo para induzir as pessoas ao erro. Aquilo que eu tenho medo, eu me submeto. O medo está por trás do fracasso, da doença, das relações humanas insatisfatórias. E o que deveria ser para gerar segurança e paz nas igrejas, geram medo, culpa e pânico. Todos nós que estivemos dentro da religião, nunca servimos a Deus por amor. Era necessário o medo, era necessário a culpa. Fomos adestrados, nunca fomos doutrinados. Porque para ser doutrinado, era preciso pregar a sã doutrina. Na verdade, como cães, eles nos adestraram. Senta, levanta, toca no irmão, não falte o culto. Agora senta, senta lá atrás. Este lugar é meu, ali não pode. Nós fomos adestrados, num adestramento espiritual, feito pelos cães vira-latas. Porque são o que eles são. O profeta disse, são cães gulosos. Eles nunca se fartam. A verdade, nua e crua, é que a igreja evangélica não se alimenta da verdade. Porque a verdade liberta. A igreja evangélica aprisiona. Como aprisionou a mim, como aprisionou os senhores, durante anos a fios debaixo de medo, culpa e pânico. E quem está falando com os senhores, não era uma vítima. Eu não fui vítima da religião, eu fui o algoz. Era eu que dizia que o diabo ia vir. Era eu que pregava como bispo da igreja, dizendo que viria mais sete demônios. Eu tenho a obrigação hoje, de desconstruir tudo isso, porque eu induzia as pessoas ao erro. Algemando, cauterizando e vitimando as pessoas. Nunca conheceram Deus. Conheceram o cajado do homem. Conheceram a tragédia. Porque buscavam e não encontravam. Batia, a porta não se abria. Chorava e ninguém enxugava. Então, quem está sendo induzido ao erro religioso, está em uma falsa esperança. Onde os pastores mantêm as pessoas, para fazê-las entenderem que elas, uma hora vai dar certo. Isso é uma falsa esperança. Você faz uma campanha, não deu certo hoje. Aí o pastor diz, não, porque faltou fé. Mas a campanha semana que vem, então você tem uma falsa esperança. Eu não sei se os senhores conhecem a caixa de Pandora. Na mitologia, Pandora entregou uma caixa. E ali, os homens quando abriram aquela caixa, tinha todas as desgraças da carne humana. Tinha ira, tinha ódio, tinha tudo. É chamada caixa de Pandora. Lá no final da caixa, havia a esperança. Então, a esperança é a última que morre, mas para quem está induzido ao erro, se torna uma prisão. Porque ela acha que uma hora vai dar certo e não dá nunca. Porque é o erro que ela encontra. Ora, e se você anda pelo caminho errado, você tem que ir daqui para Belo Horizonte. Você pega a estrada ao contrário, chega lá quando? Aí alguém diz assim, é ali na próxima esquina. É ali na próxima esquina. Assim era a caixa de Pandora. A igreja evangélica é uma caixa de Pandora. Que manda você ir buscar Deus no monte e você nunca o encontra. A igreja evangélica é uma caixa de Pandora. Que manda você comer pão para ter comunhão. Isto é o maior dos enganos. A maior indução do erro da igreja evangélica é exatamente isto. Hoje, milhões de crentes estão se reunindo na igreja para dizer o que Paulo disse. Todas as vezes que vocês comerem, beberem desses pão, vocês estão anunciando a morte daquele que vive. Induzidos ao erro. Numa caixa de Pandora. Como que aquele que vive em mim, precisa que eu coma um pedaço de pão para ter comunhão com ele? Quando a graça que conduz a verdade diz que aquele que se une ao Senhor, já é um espírito com ele. Eu não preciso de pão. Eu preciso de conhecimento. Pão não traz conhecimento. Pão leva ao engano. Colossenses capítulo 1. Digita para mim por favor, Léo. No capítulo 1 de número, versículo 24. Quando eu digo para digitar é porque desceu fresquinho aqui no manto. E a mente de alguém está perguntando. Mas o corpo de Cristo não é o pão? A que diz que não? A que diz, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E preencha o que resta da exafição de Cristo na minha carne a favor do seu corpo. Que é o pedaço de pão? A óssea do Papa? Que é quem? Quem é a igreja aqui? Por favor, diga a glória a Deus. Vocês são o corpo de Cristo? E a indução do erro diz o quê? A indução do erro diz agora. Todos pegaram o elemento? Nesse exato momento. Bispos, pastores, teólogos que estudaram a vida inteira. Mais de 200 anos na igreja estabelecida no Brasil. Estão levantando um pedaço de pão. E o Papa, e o Padre, e o Arcebispo, o Apóstolo, o Pastor dizendo. Este é o corpo de Cristo. Vidas na caixa de Pandora. Depois de várias desgraças. De ser saqueado. De ser roubado. De construir catedral. De pagar o carro do pastor. De pagar terno, colégio, salário. Depois de uma caixa de Pandora. O pastor diz. Este é o pão. A graça que conduz a verdade diz. Não! Pão é pão. Paulo estava fazendo uma analogia. Dizendo a favor do seu corpo. Que é a igreja. Olha, mas como é que os pastores não sabem disto? Como é que um homem com a quarta série. Consegue enxergar o que os mestres. Aonde estão os grandes pregadores. Aonde estão os grandes professores da escola bíblica dominical. Os escritores de livro. Aonde estão que nunca leram esta passagem. Não é que nunca leram. É que eles são sustentados pelo erro e pelo engano. Eles vivem do teu bolso. Disso que eles vivem. Eles não vivem da verdade de Deus. E eu os desafio. Eu vou a público desafiar essa gente. Ninguém quer bater papo comigo. Ninguém quer confrontar as verdades. Sabe por quê? Porque nós não vivemos do teu dinheiro. E eu prego que Deus também não quer o teu dinheiro. E isso incomoda os poderosos que gostam de ficar sentados aqui atrás. Ditando regras sobre a vida de um povo. Que não vive debaixo de regra. Vive debaixo da liberdade de Cristo. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então o medo escraviza as pessoas. As pessoas estão com medo de sair da igreja. E você sabe, quando você se liberta, as ameaças pastorais, é liberada. A irmã vai sair daqui? Mas a irmã pode ter certeza que vai vir mais sete demônios atrás de você. Ah, meu irmão. Eu aceitei o desafio. Eu preferi sete demônios do que um daquele que estava na minha frente. Porque talvez os sete demônios seriam mais misericordiosos do que aquele que estava na minha frente. Mas aquele era cruel demais. Aquele me mostrou um Deus às avessas. E eu perguntei a ele, a Jane, me desculpa eu sempre usar a Jane, porque é a que está mais próxima aqui. Meu amado, mas a gente ficava questionado. Como que pode ser pela graça e eu tinha que pagar? Como que Deus me ama, tem uma obra na minha vida e vai soltar a mão, se eu não der dinheiro a ele? Olha, isso não é o Deus da Bíblia, isso não é o Deus da minha vida, isso não é o Deus de toda graça. Este é mamão. Ai! A igreja evangélica não serve a Iau, o eterno Criador. A igreja evangélica serve a mamão. Deus deles é o ventre. Porque eles só pensam nas coisas terrenas. Vale quanto pesa. Eu sei que eu me torno prolixo quando eu digo isto aqui em todas as minhas homilias. Mas é a pura verdade. Quando você chega num cartório para registrar uma igreja, o tabeleão pergunta. É instituição religiosa sem fins lucrativos? A cara de peroba diz. Yes, sir. Escreve lá. Instituição religiosa sem fins lucrativos. O engano já começa no registro da igreja. Porque nada funciona sem dinheiro na igreja evangélica. E vou dizer mais, nunca fomos crentes, fomos clientes. Na linguagem do Cebolinha, nós éramos clientes dessa turma. Pagamos salário. Ah! E tem vídeos meus aí, tá? A igreja evangélica é a única empresa que os clientes pagam o salário do dono. E quando você sai, você tem direito a o quê? Nada. Constrói tudo. E olha... Eu vou dizer uma coisa que quando eu penso nisso, chega a me dar coceira, tá? Eu deixava de fazer um bicozinho fim de semana quando eu trabalhava na construtora OS. Deixava de fazer um bicozinho nas casas, fazer uma manutenção. Porque o pastor sabia que Geraldo era pedreiro. Geraldo, vem construir a obra do Senhor. Você está trabalhando para o Senhor, Geraldo. Não é para mim, não. Olha, olha, olha. Deixa eu pular esse capítulo, sabe? Olha Salvador, mas olha. Então, se você anda no erro, Você não vive o que Deus tem para você. Você não chega no ápice da maturidade. Você não gera intimidade. Você já pensou? A minha esposa sabe que eu tenho problema alérgico da farinha do quibe. Você imagina se ela vai chegar em casa, agora vai fazer quibe para mim comer? Então, como ela tem intimidade comigo? Ela anda na verdade? Ela não vai fazer aquilo que eu não gosto. E os crentes vivem fazendo aquilo que não agrada a Deus. Porque está sendo induzido ao erro. É da vontade dos pastores, Fazer com que você ande pelo caminho do erro, Para satisfazer as suas vontades. Então, fazendo com que a pessoa aceite o erro, A pessoa não anda na verdade de Deus. E quando, talvez alguém me pergunte, Sabe quando eu faço isso? É porque como se eu estivesse nessa ambência e estou, E de repente o pensamento de alguém chega a mim. Como se alguém do lado de lá estivesse perguntando, Ora, eu sou evangélico e não ando no erro. Ora, eu sou o presbítero da igreja, eu nunca andei no erro. A verdade me libertou. Não. Mas não libertou mesmo. Quando Jesus disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Estava dizendo a respeito da religião farisaica que eles viviam. Quando a igreja diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Está te enganando, porque lá não há verdade. Quem aqui já fez campanha, diga oi. Oi. Vou te fazer uma pergunta, Isto é uma verdade do evangelho? Não. Que verdade que te libertou? Isto é uma mentira que te escravizou. Isto não é uma verdade que te libertou. Isto era uma mentira que te escravizou. Era a caixa de Pandora. Depois que você experimentou tudo o que é ruim dentro da igreja, Lá no fundo tinha uma esperança. E o pastor dizia, Semana que vem tu consegue. Semana que vem vamos fazer uma outra campanha. Nessa irmã vai conseguir. Terra! Decolmas! Vocês não conhecem o Decolvas? Eu estou vendo os irmãos rindo. Vocês nunca ouviram essa língua, Essa língua assembleana? Decolvas nerd? Quando é que os crentes são induzidos ao erro? Quando pratica o que não deve? Quando são ensinados por torpe ganância? Quando não conhece a graça revelada? Quando são ocultada dos seus olhos, O colírio da graça que ilumina os olhos. Os pastores costuraram o véu. Cristo rasgou. O pastor costurou o véu, Para que você não tenha acesso à luz do evangelho. E aí, ele traz o véu de Moisés, E você não consegue ver. No máximo, quando aparece algum falando das cartas de Paulo, Eles colocam um tapa-olho. Diz que é por graça, mas tem que dar dízimo. Diz que é por graça, mas fala um balaba bachúria. Diz que é por graça, mas tem que batizar nas águas. Ora, isso não é graça, isso é uma desgraça. É desgraça da lei. Galatas capítulo 3, versículo de número 10 ao 12. Eis o birimbau. Todos quanto, pois, são das obras da lei, Estão debaixo de uma bênção maravilhosa. É, Geraldo, gostei. Nós somos aqui da igreja Cristo morto. Aqui nós temos um apóstolo. Pregamos sobre as cartas de Paulo. Olha aqui a santa ceia. Você está debaixo das obras da lei. Não há bênção nisso. Há uma maldição. Maldição em dois aspectos. Primeiro, que vocês estão edificando o que Cristo destruiu. Segundo, que isto não é santa ceia. Nem ceia. Isto não é nada. Isto é feitiçaria. Porque a Páscoa judaica que vocês chamam de ceia, Tinha ervas amargas. Tinha um cordeiro. O que vocês oferecem é pão e que suco. Não, aqui não é que suco não. Aqui é vinho da pergola. Vinho de quem? Está pergolar. Sai fora. Diz que todos, quanto pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele em que não permanece em todas as coisas. Não é uma só. Em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ora, são 613 mandamentos. A igreja só observa o dízimo. E os 612? E a circuncisão? E a circuncisão? E a circuncisão? E a circuncisão? Tem? E a lei do... É liberato? É liberato? E a lei do liberato que tem que casar com... A mulher casa... Tem que casar com quem? Eu não ia praticar essa lei. Minha cunhada feia pra caramba. Pronto, falei. Não, falo. Está ao vivo aí. Ela está falando. Pelo senão... Deus que me livre. Mas eu morria apedrejado, mas não casava com ela. Eu, hein? Oi? Eu casava com a vizinha, mas com a minha cunhada não casava não. Está amarrado. Saravá. Mas não praticam. Eles só praticam um. Eles cobram, cumpram o dízimo, mas dizem... O dízimo é antes da lei. E a circuncisão também é antes da lei. E eu não vejo nenhum pastor chamando alguém pra vir circuncidar. Hoje nós vamos circuncidar o nosso irmão Danuga. Aí vem o pastor pra ser... Eu não vejo isso nas igrejas. Eu não vejo ninguém fazendo as coisas da lei. Eles só observam um. E Paulo já disse lá no primeiro século. Que é maldito todo aquele que não percebe... Não permanece em todas as coisas no livro da lei. Para praticá-la. Versículo de número 11. E é evidente... Pelo menos para nós. Que tirou o tapa-olho. Que o véu foi rasgado. E é evidente que pela lei... Pelo jejum... Pelo batismo nas águas... Pela páscoa que eles chamam de santa ceia... Pela vigília... Pelo lavar pé... É evidente que ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pelo sacrifício. Como não? Como não? Como não? Vocês estão fora da palavra. Se é o que eu mais ouço aí... Quanto mais sacrifício, melhor. Traga o teu sacrifício para o altar. Tem isso ou não tem? Tem. É o propósito com Deus mamão? Olha aí, viu? Aí, ó. E é... Olha aí de novo, ó. E é evidente que pela lei... Ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. 12. 12. Gostei desse microfone, hein, cara? Ora. Eu acho que é ele que prega só de pra mim. Ora. Ora. A lei... Não procede de fé. Vou parar isso aqui. Não, geral. Que você não entende. É, me faz entender. Eu fiz o jejum... Mas foi pela fé. Não foi não. Foi indução ao jejum. Jejum é da lei. Ah lá. E a lei... O jejum... Não procede de fé. Se no pacto da graça de Deus você faz um jejum... Não é fé. É erro. É engano doutrinal. Você vê... Olha. Não tem nada a ver com isso, né? Mas você viu que na pandemia... Você viu algum pastor curar alguém de... 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 De vencer, né? Você viu algum pastor com Covid? Viu? Esse cara não cura nada, meu irmão. São feiticeiros, rapaz. A pandemia desbancou esse esprúxio, meu irmão. Eles correram. Foram para Nova York. Foram para a Alemanha. Tem um que estava em Amsterdã. Experimentando joias. Um deles aí, cão guloso, vento e preguiçoso, que eu não vou falar o nome. Quem é essa história? Meu irmão, a lei não é... não procede de fé. Mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. É assim que está a igreja aí fora. Observando o jejum. Observando a Santa Ceia. E vivendo por todos os seus prefeitos. Um deles é dente por dente e olho por olho. Porque ninguém me ama, ninguém se respeita. Começar do dito altar. Porque o negócio dessa gente aí fora é grana. Essa turma é tudo mafiosa. Essa turma tinha que vir aqui para mim dar uma coça de birimbau nessa turma. Mas bater neles até desmear, muitos deles tinham que estar em cana. Deixar as pessoas doentes. Pessoas traumatizadas. Quebradas. Falidas. Busqueadas. Estragaram a família brasileira com essas doutrinas malditas. Que não procedem de fé. Isso aqui é a verdade. Observa os preceitos da lei. Observando as práticas cerimoniais de Jesus de Nazaré. E quando você confronta os adestrados. Porque ninguém pensa por si. Ninguém pensa com o evangelho. Os crentes pensam com a tradição evangélica. Que igreja você é? Assembleia de Deus. Aí você grita, pula. Você fala no mistério. E aí. Égua canta lá na praia. Ciri canta lá no mato. Aí você. Falou isso. Pastor te consagra. Pastor. Um mês depois você briga com o pastor. Ele abre uma igreja lá. Aquilo que fazia ali, ele faz lá. Nem consulta o evangelho. Semana que vem. Grande quebra de maldição. E aí. Lá tem um cara que dá o dízimo. Ele consagra pastor. Que é um outro erro. Que não tem na Bíblia. É uma única passagem. Em que Jesus ou o apóstolo. Consagrou alguém a pastor. Já viu isso? Você já viu? Já viu? É outra indução ao erro. Não há uma única passagem. Em que Jesus derramou olhos sobre a cabeça de alguém. E disse. Tu agora é meu pastor. Nem os apóstolos. Ele fez isso. Fez. Porque que fizeram em nós. Porque em mim, meu irmão. Eu até quando eu olhei e vi um negócio verde. Eu falei. Será que esse cara está pensando que eu tenho um cara de pau. Vai jogar óleo de peroba em mim? Aí eu vi. Era uma garrafa. Aquele de azeite. Andorinha. Nem galo foi. Que galo é mais. A andorinha é mais pequenininho. O galo era do pastor presidente. O meu foi o da andorinha. Passarinho quer dançar. Não. Esse é o meu. Não. Esse é o do. Do Gugu. Padarinho quer dançar. Passarinho. A igreja é assim. Quando você confronta eles com essas verdades. Sabe o que eles dizem? Mas Jesus se batizou. Ora. É mesmo. Pois é. O senhor. Olha lá. Me aguarde aí que eu vou para lá também. A gente conversa aí. Gálatas capítulo 2. Versículo de número 11. Miguel. O que é Miguel? Não. Quando porém Cefas. Paulo. Dizendo que Cefas. Cefas ali é Pedro. A coluna. Da mensagem da circuncisão. Da lei. Quando porém veio Cefas. Quando Cefas. Ah meu amado. Não meu amado. Volta lá meu amado. Era um cão meu amado. E em mim. Que é isso. Quando porém Cefas veio a Antioquia. Eu resisti-lhe face a face. Porque se tornara repreensível. Versículo de número 12. Tem o 12. Com efeito. Antes de chegarem alguns das partes de Tiago. Que era uma outra coluna com Pedro. Comia com os gentios. Quando porém chegaram. Pedro e os demais. Mas ele se afastou. E por fim veio apartar-se. Temendo-os da circuncisão. Segura para explicar. Então. Diz que Paulo. Quando chegou a Antioquia. Encontrou Pedro. E Pedro estava lá. Em Antioquia. Comendo carne de porco. Dando graça e paz. Tranquilo. Não há demônio ao meu redor. Eu estou entre os gentios. Diz que quando Tiago chegou. Que era uma das cabeças também junto com ele. Que era Pedro, Tiago e João. A liderança da igreja. Quando Tiago chegou. Antes de Tiago chegar. Olha o que... Tchau. 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 Obrigado. 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 Quando eu vi, disse Paulo, que não procediam corretamente segundo a verdade de cefas, do evangelho. Eu disse a cefa na presença de todos. Se sendo tu, judeu, tu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ai! Birimbau pegou você. Ei, você é cristão? Eu sou. Olha a bandeira de Israel. Bandeira de quê? Olha, então você vive como judeu? Não. Sou crente. Olha o sofá. Olha que candelabro lindo. Alô, candelabro eram os utensílios do tabernáculo. O templo agora não é em Jerusalém. O templo agora sois vós. O templo agora sois vós. O templo do espírito. O alimento não são com objetos consagrados. O alimento do teu espírito é isso que eu vos apresento. O evangelho, que é uma arma mais afiado que espada de dois gumes, andando por esse caminho, será induzido ao erro por homens. Andando pela graça, serás conduzido à verdade e vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do pai. E quem recebe diz glória é Deus. Ah, Geraldo, é por isso que a conta não fechava nunca. Ei, alô, é a caixa de Pandora. Busca, busca, busca e nunca encontra. Onde você vai? Vou para a vigília. Meu amado, meu amado, meu amado. Fazer o que na vigília? Não. Meu amado. Vigília. Eu fiz um vídeo essa semana. Vigília. É a busca da ignorância, papel que tira o sono. Os seus amados, Deus dá enquanto dorme. Vigília. Era um espaço entre os judeus, assim como a madrugada é entre nós. Não tem nada a ver. O próprio alça disse aos judeus. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vigília é culto de ignorância. Deus não está nas vigílias. Deus está na tua vida. E depois reclamam. Tem uns aí que vai para a vigília para namorar a minha missionária. Olha Deus aí, ó. Vim para a bacai. Neva-se andou. Não sou eu não. É Deus, hein. Eles falam que isso aqui é Deus. É Deus. Meu amado, quando eu vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a cefa na presença de todos. Por que tu obrigas os gentis a viver como os judeus? Mateus, quantos tem aí, Mateus? Quantos? Não, não, Mateus. Você vai para lá, senão eu vou dar em você. Quantos tem aí, Mateus? Deixa ele aqui. Quantos tem aí, por favor? Meu amado, os pastores obrigam os crentes a viverem como judeus. Você vivia como um judeu. Eram os judeus que davam dízimo. Você dava também? Digo, uala! Tinha alguns que não davam, gostei, enganou ele. Bem feito, bem feito. Os pastores fazem os crentes viverem como judeus. Nós não somos judeus. Nós não temos lei. Nós somos filhos da livre. Não é por obras meritórias. Obras meritórias eram para os judeus. Eram os judeus que jejuavam. Eram os judeus que davam dízimo. Eram os judeus que iam ao templo. Nós não precisamos de lugar nenhum para buscar ele. Ele nos achou. Ele nos buscou. Ele iluminou os nossos olhos. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Digam glória. Lucas, capítulo de número 18, reciclo de número 10. Cinco minutos para acabar. Não, meu amado. Hoje é salada de couve frô com aquele negócio roxinho. O que é? Berinjela, berinjela. Estou de dieta, estou de dieta. Comi um queijinho branco hoje, gostoso, mas estou de dieta. O Miguel não está aí, né? Isso. Não lembra do Miguel, não, que é o da coceira. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ensinando os crentes a viverem como os judeus. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Judaísmo. Livro histórico de Lucas. Um fariseu e o outro publicano. Este publicano aqui era um gentilho. Este fariseu aqui era um judeu. O ferrenho seguidor da lei de Moisés. Ou também, atualizando o software, um crente pentecostal evangélico. O crente pentecostal evangélico, ele é o ferrenho seguidor da lei. Outro dia eu entrei, estava eu e minha esposa, fomos na loteria. Aí duas senhoras cutucou, falou assim, O anticristo. Ó, ó, eu pedi perdão. Eu pedi perdão a Deus. Que quando eu ouvi, eu virei para ela e fiz assim, ó. Ah! Ela, ai! Ai! Aí a minha esposa falou, ó, você faz esse negócio aí. Às vezes a pessoa passa mal do coração, morre. Aí a responsabilidade sua. Né? Depois eu parei, pedi desculpa. Falei, pô, desculpa, por quê, né? Mas tu vê a pessoa, já segurou na bolsa. O anticristo ladrão, né? Segurou na bolsa assim. É ele. A outra falou, quem? Ali. O anticristo do YouTube. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Versículo de número 11. O fariseu, o crente pentecostal do século XXI, posto em pé, orava de si para si mesmo. Senhor! Aquela entonação da voz. Senhor! Núbia! Alguém lá atrás já não são do telefone. Núbia! Alguém falava lá, ele traduzia aqui, alguém gritava lá. Níbia! Nú! Ele dizia, ei, Senhor, que falo contigo. Alguém falava lá de novo. Níbia! Nú! Ele é que a televisão não presta. Alguém falava de novo. Níbia! Nú! Ele repetia outra frase e disse, Níbia! Nú! É tudo! Caraca! Você está rindo aí, mas você já comeu desse reggae. Você me cabe, é comigo, é comigo, é comigo. Ih! Viu? É promessa de Deus. Deus vai me dar a chave de um carro. Ô glória! Ô terra! Ô manto! O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Olha a oração do feiticeiro desgraçado. Olha só. Ó Deus! Graças te dou porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. E daqui eu já vejo o dedão. Este homem, este aí, ó. Deus, qual? Qual que eu não estou vendo? Tem uma nuvem na frente. Ele, 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 ele vara a nuvem e diz este aqui, ó. Versículo de número 12. Calma, 12. Olha, olha, olha. Jeju duas vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Nossa! Meu Deus! Fariseu santo, né, meu irmão? Ora, mas não era esse homem que em Jesus metia o porrete? Ele tinha santidade se ele era contra o Cristo? Ou era? Porque os crentes também fazem as mesmas coisas que ele. Obrigando os gentios a viverem como os judeus. Ele fazia isso, não era por santidade. Ele fazia isso, porque era lei em Israel. Ele tinha que fazer isto. O publicano não estava isento dessas coisas. Agora, ele se orgulhava disso. Todo crente evangélico é orgulhoso, cheio de pompa. Você? Isso é uma desviada. Olha a mulher dele. Invejosa, né? Olha a mulher dele. Olha o cabelo dela, vermelho. Diz-se uma mulher de Deus que pode ter cabelo vermelho. Eu não corto o meu. A minha doutrina não permite. Nós temos uma doutrina santa. A minha mulher foi fazer uma caminhada. Eu já contei isso aqui. Quando ela dobrou a esquina aqui, a missionária. Desviada. 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 Se é roupa que uma mulher se vê. Bem que a gente não queria. Bem que Deus me avisou que ia tirar você lá da nossa igreja. Calça leg. Pegue. Minha esposa chegou em casa traumatizada. Não vou fazer mais caminhada. Por quê? A missionária Batata disse que eu estou desviada. Minha filha, faz mesmo caminhada, come salada, que economiza meu dinheiro, que capinha barato. Tá bom? Fica magrinha, fica bonita. Quando eu falo capinha, alface, couve, essas coisas. Fica bonita mesmo e deixa essas invejosas. Daqui a dois anos você passa por ela e diz assim, ó. Que tiro foi esse? Jeju duas vezes por semana. Dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Treze. 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 O publicano estando em pé longe. Não ousava nem ainda levantar os olhos céus. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Olha que diferença. Diz o versículo de número 14. Digo-vos que este, o publicano, ele desceu justificado para a sua casa e não aquele. Mas por que não aquele, se aquele jejuava e dava o dízimo de tudo? Ele disse, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Posso dizer uma coisa? A graça nos colocou na posição que Deus quer. De humilhados perante eles, mas exaltados no nível espiritual. A honra e a glória pertencem a ele. Se ele quiser te curar, te cura. Se não quiser te curar, não cura. Se quiser libertar os teus filhos, liberta. Se não quiser, não liberta. Mas nenhum poder emana de nós. A honra e a glória pertencem a ele. Como o justo vive por fé, eu recebo libertação da tua família, recebo cura para a tua vida, recebo prosperidade, recebo portas abertas. Mas se acontecer, não é Geraldo, não é você, não é o homem, é o Criador que está na sua vida. Recebe aí? Não, não existe essa obra meritória, esse negócio de eu tenho que fazer para Deus fazer como a igreja obriga. A igreja diz que se você não fizer, Deus não faz. O evangelho diz diferente. E aqui vem outro alguém pensando aí. Ué, mas a Bíblia diz que a obra sem fé é morta. Espera aí. Espera aí. Quem disse isso foi Tiago. Olha o que Tiago também diz. Tiago 2, versículo 2. Já vamos terminar. Me suporte mais cinco minutinhos só. Não, não, não. Só cinco minutos. Hum, cortaram a cebola. Estou chorando daqui, ó. Hum. Olha aí, Tiago capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais em fé nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória e acepção de pessoas. Dois. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e em traje de luz e também em algum pobre andajoso. Segura. Pegou ou não? Não, né? Vou acender as luzes. Quem é que tem sinagoga? Diga amém. Tiago está falando para a igreja ou está falando para os judeus? Quem é que tinha sinagoga? Os cristãos da graça ou os judeus? Essa palavra se aplica a quem aqui? Quem é que está na sinagoga? Diga amém. Ninguém. Tem visitantes aí. Vamos machucar o povo devagarzinho. Semana que vem eles voltam. Saíram lá da igreja, Deus é a pavor, devagar, isso choca. Só pode ser um Deus de pavor, não é possível. Demônio que passa por debaixo da cadeira, canguru, perneta, éguinha, pacotó. Meu Deus, meu Deus. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, esta palavra está sendo dirigida a quem? A os judeus. Tiago. Tiago. Coloca aí. Tiago. É que eu falei em língua arobá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze igrejas no Sarapo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo a quem? As doze tribos. Não, não vou nem falar doze, que é muita gente. Deixa eu ver, deixa eu ver alguém. Aí, achei um. Da tribo de Manassés. Manassés. Quem aqui é da tribo de Manassés, diga amém. Da tribo de Levi, para tomar dízimo, tem? Da tribo de Levi. Da tribo de Efraim. Quem é, diga ui. Então, quando ele disse que a fé sem obras era morta, ele estava dizendo com os judeus, que vivia uma lei de obras meritórias. Eles tinham que fazer obra para mostrar a nossa fé, a fé deles. Nós praticamos a fé para mostrar boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Capite, benevere, birimbau. Porque em graça não é assim. Em graça é Romanos capítulo 4. Ai meu Deus, três minutos para acabar. Ai meu Deus, segura esse relógio aí. Quebre esse relógio, quebre esse cão. Cão não, relógio mesmo, senão ele acaba quebrando. Romanos capítulo 4, versículo de número 1 a 6. Olha aí. Quando ele diz segundo a carne, é segundo aquilo que a carne pode fazer. Segundo os feitos da carne, que é o que os crentes fazem. Quer um milagre? Quer uma porta de emprego, pastor? Faz um propósito de oração, de jejum. Você já fez propósito de jejum, padre de emprego? Conseguiu? Conseguiu? Já chega lá com o olheiro, o cara olha e diz assim. Isso é cracudinho, cara. Isso não vai trabalhar aqui não. Uma olheira danada. E você sabe, né? Eu era... Não posso falar o nome, dá vontade. Eu era de um lugar... Não, para, não é falar a Deus. Eu era de um lugar que não poderia nem escovar o dente. Agora você imagina que eu chegava com um bafo de dragão na seleção para fazer o emprego. Quando eu abria a boca, o cara, não, já está preenchida a vaga. Olheira e bafo de dragão. Meu irmão, depois eu vim para a graça. Era até fio dental, escovava o dente, botava um terninho legal. Aí o cara disse, eu venho buscar emprego. Isso é o perfil da nossa empresa. Outra coisa, não é verdade? Fazia as unhas, cortava legal. Tomava um cafezinho gostoso, um chocolate com pão com queijo. Agora vai em jejum. Olha lá. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Dois. Tenho dois. Porque se Abraão foi justificado por obras, por jejum, por sacrifício, ele tem até que se gloriar. Mas não diante de Deus. Porque eles se gloriam. Eu escrevi hoje de manhã, rapidinho, correndo. Vai mostrar, meu irmão, se eles querem que você faça um jejum no culto de consagração, traga o teu envelope, corta a gravata do pastor. Ah, meu irmão, uma parte que eu mais gostava era quando cortava a gravata do pastor. Dava aquela gravata minha, borboleta. O cara cortava em picadinho, cada um cem reais. Ah, meu Deus. Que saudade, eu acho que eu vou voltar para ler aí. Quem não comprava a gravata, o devorador ia na casa, meu irmão. O quê? O outro orava para tirar os demônios a dois quilômetros. Eu já orava para o devorador, já ia quem não comprava a gravata. Ah, meu irmão, o cara comprava até fiado. Ele dizia assim, ah, eu comprava fiado lá no botequim do seu, Manuel, no dia 5 eu pago o senhor o corte da gravata. E eu, ó... Cara de pau, né, cara? As caras são cara de pau, são cruéis, né? Se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Versículo de número 3. Pois o que diz a Escritura? Abraão praticou uma obra. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Versículo de número 4. Ora, ao que trabalha, o que pratica uma obra, o que faz uma obra cerimonial, o salário não é considerado como favor, como graça, e sim como dívida. Ora, se eu faço uma campanha para Deus me abençoar, eu fiz a campanha, Deus não me abençoou, então Deus está me devendo. Se eu fiz um jejum para Deus, a porta não se abriu, Deus está me devendo. Se eu dei o dízimo, a janela do céu não me abriu, não abriu, Deus está me devendo. Paulo disse, não, 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 não. Isso é coisa de judeu. Não obrigas os gentios a serem como os judeus. Em graça é diferente. Em graça é por fé. Eu não tenho o que fazer. Eu tenho o que crer. Ele diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Cinco, cinco. Mas, o que não trabalha, e se entende aqui não é trabalhar, ficar, acordar duas horas da tarde, vivendo da aposentadoria da mãe, olha Deus bradando aí. Olha Deus bradando aí, vaso. Deus está ligado, hein? Tomando dinheiro da velha aí. Mas, ao que não trabalha, que não pratica nenhuma obra cerimonial, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E eles me perguntam, a igreja de vocês não fazem jejum? A igreja de vocês não. Eu vou corrigir. A igreja de Cristo não faz jejum? Não, porque quem tem o noivo, não precisa jejuar. Dá a cruz para cá, a aliança saiu do braço, do dedo direito, passou para a esquerda. Estamos casados com Cristo para sempre. E uma vez casado com Ele, casado para sempre. Como que eu vou ficar triste, se a presença está comigo perfeitamente? Então, eu quero ler com os senhores mais dois versículos. Romanos, capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha aí, deixa eu tirar o birimbau aqui. Espera aí, deixa eu botar o birimbau aqui, que a Fabi não está aí. Se ela se meter aqui, eu lasco logo esse birimbau nela logo. Romanos, capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, disse Paulo, sobrevive um remanescente segundo a eleição da lei. Segundo a eleição da graça. Versículo de número 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, Tiago. Se liga na responsa, Tiago. A fé sem obras é morta. Não, não, não. A fé é morta se tiver as obras da lei. Porque se tiver obras, a graça já não é graça. Ui, que aula, hein, Tiago? A culpa é de Tiago. Não, Tiago era um judeu. Ele pregava a circuncisão. Errado é se, em graça, tiver obras. E é o que os pastores fazem. Induzir você ao erro. Eles dizem, quanto mais sacrifício, melhor. A graça diz, não. Se tiver, é melhor para o bolso, para o copo. A graça diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Quando é que a graça deixa de ser graça? Quando... É isso aí. Será que é ali, meu amado? Será que é ali? Será que é ali? Será que é ali? Será que é ali? O que é que eu ouvi? O que é que eu ouvi? É o cão, meu amado? Resolveu, meu amado? Então, quando é que a graça não é graça? Quando há obras, parei. A graça não é graça. A graça não é graça. O tratamento pessoal está fora. Então, quando é que a graça deixa de ser graça? Quando tem jejum, quando tem batismo, quando tem dízimo, quando tem tribunal humano, quando tem homens governando a igreja, a graça deixa de ser graça. E aí vira o quê? Vira homens induzindo ao erro. Porque a finalidade é o dinheiro e não a educação cristã. Uma palavra sólida, verdadeira, que é o que interessa para mim e para você. Olha, a igreja de Cristo está perfeita. E a igreja de Cristo são vidas, em nível espiritual, a obra está perfeita. A igreja precisa sair do erro e andar no novo e vivo caminho. Pronto. É o que diz Efésios capítulo 5, versículo de número 25. E os versículos agora são corridos para dar tempo. São 11 e 20, está na hora. Parece que cortaram a cebola que eu estou chorando, gente. É mais cebola. Efésios capítulo 5, versículo... Pô, você me decepcionou, cara. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, segura isso aqui. Me explica uma coisa. Por que é que os pastores dizem que tem que santificar você, se você é a igreja e diz que ele já te santificou? É porque vê a igreja segundo a carne. Mas em nível espiritual, o teu espírito já foi santificado. Para que a santificasse. Tendo-a purificado. Purificou a igreja ou não purificou? Está purificado. Tendo purificado por meio da lavagem de água pelo batistério. Você entendeu que eles conduzem o povo ao erro? Diz que ali, lavou a igreja pela lavagem da água pela palavra. 27. 27. 27. Para apresentar a si mesmo igreja pecadora. Gente, eu nunca li isso. Sinceridade. Eu só li essas coisas quando eu fui achado pela graça de Deus. Porque eu me achava um pecador. Um miserável. Que eu ia para o inferno. Que tinha sim que pagar um preço. Que tinha sim que fazer a novena. Eu tinha que subir a escadaria da penha. Descer de joelho. Subir de joelho. Descer de bananeira. E lá vinha eu, lá com as pernas para o alto. Sabe aquele tchau de perna. Para quê? Para me tornar santo. O evangelho diz, calma. Na carne você não será santo nunca. A santidade que ele produziu foi naquilo que pertence a ele. O Espírito. E no Espírito, vocês como igreja. Ele apresentou a ele mesmo. Igreja gloriosa. Sem mácula. Sem ruga. Nem coisa semelhante. Porém, a igreja é santa e sem defeito. Aonde está parte dessa igreja? Por favor, diga glória a Deus. Esses são vocês. Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Tem aí? Tem aí, por favor, e tudo? Tem? Tem Tito, capítulo 3, versículo 5. Desceu fresco aqui. Como um manto. Desceu fresco aqui. Do... 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 Não por obras de justiça praticada por nós. A lei. Os jejuns, os batismos. O pagar o preço. O que a igreja implanta. Não por obras de justiça praticada por nós. Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvará. Quem sabe, se eu não perder a santa ceia. Porque é assim, né? Jesus morreu no meu lugar. Oh, glória. É. Mas o irmão perdeu a salvação porque não participou da santa ceia. Então, não morreu. Então, condicionou. Ah, é isso. Aí o irmão não perde a santa ceia, mas não dá o dízimo. Ih, roubador não entra no céu. Gente, mas... A vida é o discurso. Salvou ou não salvou? Não parece que salvou. Ah, entendi. É a igreja de Emília. Parece, mas não é. Salvou, mas não salvou. Só coisou. Ele só me coisou. Glugru para mim, glugru para ti, glugru para mim. Ele só coisou. Não. Coisou não. A obra foi perfeita. Aquilo que ele fez não pode ser invalidado. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador da água batismal. É da água batismal ou não vale? Tem que ser da cachoeira. Mediante o lavar e regenerador da água da cachoeira. Da cachoeira também não vale. O Papa disse que tem que ser a água venta, por aspersão. Mediante o lavar e regenerador e renovador do Espírito Santo. Lavou ou não lavou? Regenerou ou não regenerou? Renovou ou não renovou? Diga, estamos livres dessa praga ruim. Diga, glória a Deus. Que beleza. Eu não preciso mais de nada em termos de práticas cerimoniais, não. Você precisa agora viver a verdade do Evangelho, suportar uns aos outros em amor, praticar o altruísmo, amar o teu próximo como a ti mesmo, renovar o teu entendimento para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. É isso que nós temos que praticar. Praticar a vida espiritual. Ouvir e praticar. Não praticar a lei de Moisés. Não é por obras de justiça praticada por nós. Mas é segundo o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Seis, seis, seis. Que ele derramou sobre o bispo. Eu tinha uma inveja. O bispo dizia, vocês precisam buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo é a coisa mais linda. E eu olhava para aquele homem com todo o meu dinheiro no bolso. Eu disse, gente. Senhor, me dá o Espírito Santo também. E aquele homem com as minhas notas de cem no bolso. Eu vi os filhos dele, tudo gordinho. Meu filho mago. Dei um chapéu para minha mulher com tanto sacrifício. Aquele chapéu daquelas mulheres, né? Minha mulher branquinha fica bem com aquele chapéu. Daquelas mulheres do ano 60. Minha mulher fazia uma pose. A mulher pegou e jogou lá na fogueira santa. Rapaz, quando eu lembro disso. Dá vontade de raspar a cabeça da minha mulher. Deixar ela careca. Quer ver castigo para a mulher, raspar a cabeça. Meu Deus. Diz que ele derramou sobre eles lá e sobre nós. Porque foi um efeito para sempre. Ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Sete. Sete. Afim. De que justificado por graça. Nos tornemos seus herdeiros. E agora nós, proprietários. Segundo a esperança da vida eterna que eles tinham hoje, já é um fato consumado. Quantas babuzeiras eu aprendi na igreja. Ao invés de buscar o conhecimento, eu buscava uma vida de barganha. Se eu fizesse, Deus fazia. Fazia a sua parte. Faz a sua parte. E Deus fará dele. O pastor não fazendo nada. E arrecadando o dinheiro de todo mundo. Graças a Deus. Eu não como mais desse regra. Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu prometo. É esse versículo e mais um. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Olha aí. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Trinta e nove. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta andava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Versículo 40. Obra de justiça, meu amado. Marta agitava-se de um lado para o outro. Ocupado em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse. Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que venha ajudar-me. Segura. Diz que ele entra na casa dessas duas mulheres. É uma analogia. Marta e Maria são duas igrejas. Diz que Maria é a igreja da graça. Que estava assentada, como eu e você, ao ouvir o ensinamento da graça de Deus. Enquanto Marta estava ocupada em muitos serviços. Na analogia, ia ao monte, fazia o jejum. Buscava culto de consagração agitada de um lado por outro. Por homens que induzem ao erro. Ela, então, incomodada, enquanto via que Marta, a igreja da graça, estava no repouso, no descanso. Não era por obras de justiça. Manifestado o amor e a graça. Da palma da mão do pai, ninguém arrebata a igreja da graça. Estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Enquanto Marta, desesperada de um lado para o outro, via Maria no descanso. É assim que os crentes vêem você hoje. Ué, então Deus já fez tudo, é? Ué, aí é fácil demais, né? 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 E quem foi que disse que tinha que ser difícil? Mais difícil do que ele fez? Aquele que curava estava sendo ferido? O rei do universo perante um governador humano? Aquele que amava estava sendo odiado? No lugar de uma coroa poderosa de ouro, deram uma coroa de espinho? Você acha isso fácil? Se nós somos proprietários das suas conquistas, difícil foi para ele ter que suportar as dores. O traje, seminu, aquele que veste os seus filhos de amor, estava ali exposto a vergonha, para que hoje pudéssemos reinar em vida, viver em perfeita vitória, e os crentes pentecostais acham que nós vivemos fácil. Vem viver o evangelho! Vem! Vem andar sobre as águas no meio das tempestades da vida, sem ter que se agarrar em objetos e apenas declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga a glória a Deus! Vem! Vem experimentar esse poder sobrenatural! Vem dizer que a nossa suficiência não vem do jejum, nem do sacrifício, mas a nossa suficiência vem de Deus. Vem dizer que nós somos conduzidos em triunfo e vivemos de perfeita vitória. De onde veio isso? Somos a igreja Maria que se assentou diante do evangelho para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Diga a glória a Deus! Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, Tu não te importas? Senhor, eu sou missionária? Senhor, o meu marido é um pastor caboclo sete frechas? Nós estamos passando um vento, enquanto aquela igreja lá, ninguém tem caroço? Olha lá a igreja, todo mundo feliz, olha as festas, olha os campos, olha as conquistas, olha a prosperidade, todo mundo dorme a noite toda, todo mundo empregado, todo mundo feliz, Senhor, tu não está vendo isso? Eu sou dizimista, fiel da casa de papai, levanta! Eles já falam assim, né? A fé dele é rir. Versículo 41, respondeu-lhe, Gerard, Marta, Marta, tu andas inquietas e preocupado com muitas coisas, Marta, Marta, desperta, ó tu que dormes, está sendo induzido ao erro, por homens que com astúcia, querem viver apenas do teu sacrifício, Marta, Marta, o evangelho não é assim, se Abraão tem que se gloriar de alguma coisa, não é diante de Deus com as suas obras, é crendo, não é por obras de justiça, Marta, Marta, igreja sem bré de Deus, igreja pentecostal, do Brasil, igreja batista, renovada, vocês andam preocupadas com coisas judaicas, que não tem nada a ver com o evangelho do Cristo, vocês tem que se preocupar, em se assentar diante dos pés do evangelho, renovar as vossas mentes, para que vocês descubram, aquilo que é realmente agradável ao pai, não adianta se vestir por fora, vocês estão igual sepulcros caiados, digo isso, porque digo debaixo da unção poderosa do Deus que eu sirvo, vocês tem a aparência de que são vivos, mas vocês estão mortos numa religião cruel, farisaica, que escraviza, rouba a vida de vocês, despertas, ó tu que dormes, levanta de dentro os mortos, é Cristo, o poderoso Deus da igreja, vos libertará, diga a glória a Deus, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, versículo 42, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois escolheu a boa parte, e esta, não lhe será tirada, foi a parte que você escolheu, o caminho da graça, o caminho de uma vida perfeita, o caminho do triunfo, o caminho que agrada ao pai, dos espíritos, e eu termino com 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, salada, meu amado, salada, que eu estou muito tossinho, Deus me livre, essa é uma passagem, que eu gosto muito, já fiz, umas 10 mensagens, sobre isso, mas eu quero, me apropriar, do que a igreja da graça, vive, a igreja da graça, não confia na carne, não confia, nas obras da carne, a igreja da graça, não vive de sacrifícios, confiamos no sacrifício dele, que foi o único, perfeito para sempre, estamos no descanso, há na pausis, estamos sobre o domínio, do Espírito de Deus, andamos seguros, nessa terra, tranquilos, e sem temor do mal, acreditamos, que se ele não fizer, ninguém fará, o poder, está com ele, ele disse, quando ressuscitou, todo o poder, foi me dado, nos céus, e na terra, vocês estão conduzidos, em triunfo, e em perfeita vitória, se praticarem, a minha palavra, eu vou ver vocês, como o homem prudente, que está edificando, a casa de vocês, sobre a rocha, e esta rocha, é ele mesmo, com a sua palavra poderosa, que é mais afiada, do que qualquer espada, de dois gumes, ela, dilacerou a tua vida, e esse texto, vem para dizer a vocês, que vocês, estão sendo conduzidos, na verdade, está na hora, de vocês experimentarem, de Deus, o melhor, que eles tem para vocês, chega de engano, chega de mentira, nós queremos, um evangelho, verdadeiro, queremos, nossa família liberta, nossas vidas, transformadas, e verdadeiramente, viver a prosperidade, que esse Deus, rico e poderoso, tem, para cada um de nós, diz o texto, e para que não, me ensobervescesse, com a grandeza, das revelações, disse Paulo, foi-me posto, um espinho na carne, um mensageiro de satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, versículo de número 8, por causa disto, três vezes pediu ao Senhor, que o afastasse de mim, nove, então, ele me disse, Paulo, a graça é pouco, faz um voto, raspa a cabeça, faz um jejum, passa a vigília toda, traz o teu voto, e traz o teu dízimo, que eu tiro o espinho, disse não, Paulo, a minha graça, te basta, ela é suficiente, não temas, nada pode dar errado, eu tenho o controle, absoluto, da vida de vocês, a minha graça, é o suficiente, o recado, está sendo dado, mantém firme, a tua confissão de fé, porque ele é poderoso, para chamar a existência, coisas grandes, que você não conhece, mas ele já preparou, para cada um de nós, vivermos, pela fé, porque o justo, vive, por fé, e ele disse, a minha graça, te basta, porque o poder, se aperfeiçoa, no jejum, no corinho santo, vai, vai, não, no corinho santo, pera, não, não, o corinho santo, pera, 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 a primeira cara, vai ser minha mulher, olha só, é, meu amado, se não cair na unção, cai no CC, meu amado, então, ele me disse, a minha graça, te basta, diga glória a Deus, Senhor, a tua graça, me basta, porque eu sei, que o teu poder, se aperfeiçoa, na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei, nas fraquezas, para que sobre mim, repouse o poder de Cristo, dez, dez, pelo que sinto prazer, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quanto sou fraco, então é que sou, porque quando sou fraco, então eu sou, porque quando sou fraco, então eu sou, então diga ao fraco, nesta manhã, eu sou, diga ao fraco, eu sou, diga ao fraco, eu sou, diga a glória a Deus, está terminado, eu sou, eu sou. Então eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Obrigado.